Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar, espero que você esteja bem Porque no vídeo de hoje a gente vai falar de uma festa de criança de blogueira Que, gente, eu tô só aquela menininha da propaganda Respeito, porque todo o meu respeito pela Tássia Naves, viu? Inclusive, União de Mineiros na internet, né? Que era lá de Berlândia, da minha terra, Minas Gerais E aí o filho dela fez o ano e ela fez um festão pra essa criança Olha, eu, e olha que a gente já sabe que eu analisei muita festa aqui no canal Nunca vi nada parecido, por isso que eu resolvi trazer aqui para você Todos os detalhes da festa, da decoração, das comidas, imagens de drone Você vê aqui comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupau Que só rouba Breno Moreiru em todas as redes sociais Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Gente, inclusive, marquem a Tássia Naves lá no Instagram Aliás, marquem o meu arroba lá nas fotos da Tássia Naves Falando assim Nossa, o Breno fez um vídeo sobre a festa do Joca Vai lá ver Quem sabe ela me dá uma bolsinha, né? Eu quero de marca, tá, Tássia Naves Gente, vamos lá Primeiramente, a Tássia Naves Nossa, de novo, agradeço imensamente Porque ela fez um grande trabalho pra mim Ela produziu praticamente um documentário dessa festa E aí, tem até imagens de drone E isso me chocou um pouco, tá? A perspicácia da blogueira em registrar das melhores maneiras possíveis a festa da criança É isso, é aquela coisa assim que você joga o drone É como um passarinho, né? Fala assim Ai, voa, mostra a minha festa Olha, gente É realmente um parque de diversões E eu quero que você repare no tamanho do local Eu achei muito inteligente ela ter feito ao ar livre Tudo bem que tem a coisa do tipo Ai, pode chover Mas é que eu não aguento mais aquelas paredes plotadas em salão de festa de criança, sabe? Eu não acho que é uma decoração bonita Nunca traz a profundidade que eles tentam passar quando fazem aqueles desenhos Pode até ser bonito o desenho Mas não tem ali uma técnica de profundidade muito bem aplicada, entendeu? André Guimarães Amo o seu trabalho Mas Fica aqui a minha crítica construtiva Sugestão, tá? Quando eu falo assim Ai, não existe crítica construtiva Não, é só crítica Sugestão Eu achei o planejamento do espaço muito bem feito A decoração impecável Olha o tanto de mesa espalhada E assim, tinha espaço pras pessoas circularem Não fica o polvo no bafo Que tem que colocar Se bem que podia tá quente, né? Eu acho que o Berlândia é quente Eu amei que teve um drone O drone também pode circular, né? Quando a festa é ao ar livre Olha E aí o drone volta diretamente Você acha que vai chocar na cabeça de alguém? Não Joka Lende Tinha um uniforme Uniforme não, né? Roupa personalizada pra criança Eu amei que o tema da festa não bateu na tecla De zona de conforto pra temas pra menino, tá? Eu amei A Tássia Naves Ela imprime riqueza, né? Eu não lembro o nome daquela moça Que fala assim Hoje eu vou te mostrar um look de rica Como a rica se veste A Tássia Naves está nesse mood aqui Ah, inclusive, querido Eu te vi na festa da Nina Secrets Mas... Ah, eu não lembro seu nome Desculpa Mas eu sei que você faz os looks de rica Um beijo pra você Beijos ricos pra você O drone dá um rasante Lá da entrada Parece o Harry Potter, né? No quadribol Aí mostra Olha, tinha até brinquedo De parque de diversões mesmo Sabe aquele brinquedo Que tem uma ilustração da Anitta dançando? É nessa vibe aqui, ó Tem a Charlie XX A X, a Xuxa A Anitta de biquíni E a primeira de rosinha aqui Eu acho que é a Marina Sena No meio é o Cristiano Ronaldo Aí tá escrito um Crazy Olha, tinha até o barco do pirata Gente Luxo, tá? O drone dá uns 360 Senta cabuloso, velho Nossa, da hora demais E o tanto de... Gente, o tanto de animador Babado Babado Vamos analisar a entrada dessa festa? Pois bem Tem o Jocaland Ah, eu amei a calça da Tássia Naves, tá? Tássia Se quiser mandar a calça também Se bem que não vai servir nem mim, né? Eu quero que você repare em todos os detalhes É um parque de diversão Com uma temática de doces E eu amo isso E eu acho que a escolha das cores Não ficou arco-íris Ficou... Ai, divertido Não ficou cores berrantes, entendeu? Ficou tudo numa calma, eu diria Cores básicas, né? Pra remeter a um tema infantil, óbvio Nossa, eu só tô enchendo linguiça, né? Parei Aqui a gente vê a festa à noite E eu achei sagaz Que eles pensaram na decoração Não só de dia Mas também como ela ficaria iluminada à noite Detalhes Aqui, ó Lembra que eu falei do documentário? A Tássia Naves fala um monte, tá? Eram três stories Só dela falando aqui nesse portal Mas aí eu cortei dois E aí ela começa a andar Aí tem o povo lá com... Nossa Ele calça o mesmo tanto que eu, né? Esse moço que ela tá recebendo aqui Olha o tanto de gente É recepcionista É, eu diria, até meio decoração viva, né? Porque eles estão muito bem caracterizados Eu amei que tem o mapa Como bom parque de diversões Ele tem que ter um mapa O Hopi Hari tem seu mapa A Disney tem seu mapa Beto Carreiro tem seu mapa? Não foi lá Mas Beto Carreiro, se quiser me convidar Vou amar conhecer Claro que a Joca Land Como um parque de diversões de respeito Ia ter o seu mapa Nesse tapete colorido Não pode chamar de tapete vermelho Que os convidados passam Gente O dinheiro que tá aqui Pra fazer uma estrutura chique dessa Nossa Tem balões E não tem uma miríade Sufocante de balões, não, tá? Tem balões na medida Que eu não aguento Aquele povo fazendo aqui Esse corredor de balão Acho legal Mas já deu uma saturada, né? E aí As vigas Tão Os pilares Sei lá Tão coloridos Eu achei isso muito legal Tem aqui um carrinho, ó Escrito Joca E quando ela passa nesse corredor Você vê também As lembrancinhas da festa Tem mochila em formato de estrela Eu achei linda Ótima pra levar pra praia Eu acho que eu gostei mais Da que é quadriculado O tecido Do que o de listra, tá? Mas eu ia amar levar pra praia Se tiver sobrado tácia Manda aqui pra casa Te manda o meu endereço Tem uns negócios aqui Que eu não sei o que é Mas depois ela fala Mochilas Maletas Garrafinhas E camisetas Gente A camiseta é da Colt Que chique Olha o tanto de garrafinha Amei Tem a mesa de DIY Né? E eu acho que é tipo Um cavalinho de carroceu Pra ser pintado Adorei As cadeirinhas Estão decoradas Aí tem a parte Da brinquedoteca Que eu achei muito legal Que tá num tema Assim mais Ai divertidinho Esqueci o nome Uma coisa mais francesa Perto aqui Da mesa do bolo Gente Eu achei isso um luxo Tem um trenzinho E um trenzinho Que funciona Tem a mesa de guloseimas Também Com um monte de coisa E em volta do bolo Tem um trenzinho Que também funciona E o bolo Escalafobético Mas a gente vai chegar nele No final Que eu gosto De deixar o bolo Pro final De uma análise Personalizada Tem muito docinho Também Me deu vontade Agora de comer uns docinhos Esse aqui de confete Ai os docinhos São muito bonitinhos Olha esse aqui De balãozinho Deixa eu ver O que que tem dentro É uma nutelinha Mini nutella Hum Eu ia aproveitar E restocar a nutella Aqui em casa Ia levar vários Gente Quando você vai Numa festa de criança Assim Nunca fui Espero ir Nossa Vou ter que analisar A festa ao vivo Eu levaria uma bolsa Grande Sabe Porque Ia ter muita coisa Pra levar Se bem que ela dá A mochila Então eu ia pegar Umas duas mochilas Falar que é pra mim Pro Felipe Não Olha esse carrinho De bate-bate De biscoito Nossa Chiquérrimo né Eu achei muito bem pensado E tá com cara De festa infantil Mesmo Sabe Seria que ela pensou Mais na criança Do que nela mesmo Que não tem nada a ver Com ela Ai tem Um negócio imitando O barquinho De pirata Em miniatura Não Ela fez a miniatura Dos brinquedos De parque Incrível Tem aqui também Um mini biscoito Dele No carrinho De bate-bate Deve ser um bolinho Fofo 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 Ah Doces modelados Achei chique Essa nova categoria Ah Esse negócio Aqui Em volta do bolo Tem até uma montanha Russa Nossa Legal Tá Só o carrinho Que eu achei Que podia ser Mais decorado Mas tudo bem O carrinho Da montanha russa Ah Roda gigante Que mexe Achei legal Logo no fundo Você vê um palco Que vai ter as atrações Tem que ter um bom sertanejo Ela como boa pessoa De Uberlândia De Minas no geral Eu não sei como é Em outros estados Acho que aqui em São Paulo Não sei se toca muito sertanejo Mas em Minas Meu Deus do céu Olha que legal Os pratinhos Tem decoração também De brinquedos Tem um pula-pula gigante Carrinho de bate-bate Essa toalhinha Está fofa Eu falei Que eu ia começar A mostrar a entrada Mas eu estou te falando Que ela já Adiantou o meu trabalho Aqui E fez um grande 360 da festa Aqui a gente vê A área de brinquedos Uma coisa mais Montessoriana Uma coisa mais Recortes De MDF Logo depois Ela mostra Os pula-pula Para as crianças Ficarem bem cansadas Glória a Deus Piscina de bolinha Os infláveis Olha que legal Lá no fundo O do Bob Esponja Tem um de dragão Também Achei chique O trenzinho Funcionar Para mim É o must Do must E ainda tem Uma parte mais Coachella Que é a parte Do acampamento Que eu acho Que é para as crianças Ficarem mais reservadinhas Mais quietinhas Tem umas cabaninhas Que eu achei muito fofo E isso é dentro De uma tenda mesmo Acho que é para a criança Ficar mais calma Fora do agito Da festa O ar livre Etc Essa parte Que está muito bem decorada Continuando Agora a gente vai Para as comidas Que tem Algodão doce Ela mostra aqui Rapidão Aí tem as bolas De parque Gente Quem foi em parque Quando era criança Com certeza Vai se lembrar Disso aqui Que essas bolas gigantes Que furavam Só de você olhar Mas era muito legal Levar para casa Nossa Que saudade Memória afetiva Eu acho que ela trouxe Dela as memórias afetivas Aqui Ai que legal Tinha um ponto De arrecadação Para o Rio Grande do Sul Que eu acho Que era isso Que era o presente Para levar para o Joca Legal Diva consciente Tinha uma parte Que você podia pegar O doce Meter o mãozão Assim No aquário De doces E era muito doce Ela chamou de Candy Store A loja de doces Olha aqui em frente Tem uma língua de sogra gigante Eu acho Muito legal Um monte de detalhe Tinha até pin Personalizado Achei fofo Olha A riqueza de detalhes Da roupa do moço Aqui Que Está lá Fazendo só sorrisos Para a festa O povo chega Para já dar um clima E também trazer um pouco De vida Para a decoração O Joca Aqui Esse é o aniversariante Andando no trenzinho Esse Eu achei Bonito Assim Que tem a mesa De Aniversário O bolo A mesa de guloseimas E o palco Ao fundo Nossa Quem pensou essa festa Parabéns Ela aqui fazendo um close Com as bolas Que vende Quando você sai Ou quando você entra Do parque Não é uma das coisas Mais legais Do mundo Do mundo Olha como eu estou levando A sério Quando você está no parque E aí as luzes Começam a acender Assim Na hora que está De tardezinha É esse o clima Nossa Chiquérrimo Isso que eu achei chique Jokerland Uma coisa mais Hollywood O letreiro Mais detalhes Tem um ano Aqui a gente vê Os docinhos modelados Que é de parque De pirata Isso eu achei um pouco Cafona Os detalhes coloridos E só os pais Carregando a criança Em preto e branco Podia ter deixado passar Olha gente Quando escurece O tanto que a festa Fica bonitinha Eu só achei Que estava vazio Que na hora do parabéns Estava cheio A não ser que a festa Tenha começado mais tarde E todas essas imagens Ah é isso Todas as imagens Que ela captou Era quando a festa Estava montada Porém vazia Para ficar bonito No feed Que depois Na hora do parabéns Você vê que está cheio O negócio Eu achei legal também Nossa A Tássia é muito consciente Amei a diva Ela doou depois Todos os balões Para a casa Do menor Nova Canaã Achei legal Para as crianças Se divertirem muito Depois Que né Usar esse tanto de balão Para depois jogar fora Pelo menos vão dar Uma função Para as crianças Que é se divertir Aí gente Lembra que eu falei Das lembrancinhas Eu acho que ela vai mostrar Pelo menos a maleta Que o resto Dá para deduzir O que é Ai a blusa da coach Eu achei chique Tá Aqui ela está explicando As garrafinhas Porque tem que fazer A publi da garrafinha Aqui ela mostra As mochilinhas Ai são três tecidos Diferentes O de listra O de losango E o de quadriculado Tudo coloridinho E depois Ela mostra lá na festa Como é que tá Tem água no copinho Nossa Latinha de refrigerante Não poupou esforços Hein Não é meio perigoso Dar latinha de refrigerante Para as crianças Dúvida sincera Ai A maletinha Que eu tava curioso Mostra aí O que que tem na maleta Ah Tinta Uma mini tela E umas forminhas de massinha Fofo Fofo Arrasou Tássia Logo em seguidas Minha parte favorita As comidas Empadinha Deu fome Eu achei que de longe Assim era pão de queijo Com pernil Que também me daria fome Depois Teve Nossa Eu não sei você Mas eu me acabaria Nessa caixinha De salgado O salgado Tá com a cara De muito bem frito O pastel em formato De florzinha Eu amei Ah Nossa Parece que tava Tão crocante Ai tá Você me chama Aqui ó Olha Os cookies Decorados Com brinquedos De parque E tem o letreiro Também do Jocaland Nossa gente Que bom gosto Não Olha esse aqui Da montanha russa O trabalho Meu Deus Esse aqui em formato De ticket Amei O da roda gigante O do carrossel Muito fofinho Né Esse Eu fiquei chocado É um carrossel Feito de biscoito Me lembra Aquelas casinhas De gengibre Sabe Que os gringos Fazem no natal Nossa Muitos detalhes A parede que eu te falei Candy store Ai ela falou assim Ai vou roubar Fia Roubar o que Fala só que você vai pegar Se tá na sua própria festa Que você que pagou Ou foi permuta Né Não sei Também não tem como roubar Da permuta Isso é o que eu achei legal Tá Tinha hambúrguer Sabe na parte do parque Assim Que fica tudo mais próximo Da parede Que tem um monte de comida Pra você pegar Praça de alimentação Sorveteria Pizza Nossa gente Me deu fome Meu Deus do céu Essa barraquinha Do cachorro quente Eu também achei Um amor Será que o povo aproveita Isso depois Para as outras festas Tem que ser É né Churros Nossa gatilho Meu Deus Queriam churros agora Ainda bem que eu vou almoçar Depois desse vídeo Não que eu vou almoçar churros Mas se eu achar também Vou amassar A parte dos drinks Não entendi Tava decorado com urso Mas é porque É a temática de parque Fofo Não Tem jarra aqui Com champanhe Festa de rico É outra coisa Aprende Virgínia Aprende A pipoca Tinha molho de pimenta Gente Eu nunca vi pipoca Com molho de pimenta Será que é bom? Será que não arde Muita boca não? Porque pipoca Dependendo da quantidade De sal Já fica com a boca Meio seca né Fica igual os dedos Enrugado Mas gente É muito doce As crianças Iam ficar maluca Praticamente Uma loja de doce mesmo Que ela colocou Tudo nas embalagens O guarda-chuvinha De parafina Será? Gente É um dos meus doces Favoritos Nossa Eu tô muito engatilhado Com essa festa De atrações Teve Choys Sim Não sei quem é não Mas teve Choys E teve também Músicas para o Joca Isso aqui eu achei Uma vibe tão Quachela Nossa O tanto de cuidador E tinha menino Nessa festa Viu? Festa de criança Raiz Tinha um show Assim De Mickey e Minnie Né? Porque Parque de diversões Tem que remeter Um pouco de Disney E Vamos aos detalhes Da roupa do aniversariante Tá? Era uma roupa Linda Então uma gola Peter Pan Escrito Joca Land Eu acho legal É cafona Sim Mas depois Ela colocar Essa roupa Num quadro E colocar No quartinho Dele Pra virar Uma recordação Nossa gente Muito fofinho Esse macacão Juro As costas Do macacão Era um detalhe Em patchwork Que na frente Aqui era liso Né? E aí na lateral Formava um patchwork Muito bonitinho Com os bordados E atrás Me lembrou Aquela jaqueta De motoqueiro Achei a coisa Mais linda Do mundo Nossa Que bom gosto Viu? Tassia na ave Parabéns Aqui o Joca Comendo a bola Ai gente Eu só achei engraçadinho Por isso que eu coloquei aqui Olha as pernoca dele Que gordinho Ele tava com outra roupa Não era um macacão Teve troca de look Né? Festa de rico Gente É realmente Outro nível Vamos pra minha parte Preferida do vídeo Vamos falar Do bolo Se você não deu like Não se inscreveu Esse é o momento Fez isso? Apertou o botão De like Se quiser virar membro Também A vontade Tem Destaque Membership Badge Que é a medalha De membro Que aí é um cristal E você se torna realmente Um cristal lapidado Que ela vai mudando Conforme o tempo Que você for membro Aqui no canal Gente O bolo Era o próprio parque De diversões Eu amei Que tem uma montanha Russa Em volta do bolo E aí é Um Dois Três Quatro Andares Em volta do bolo Tem a roda gigante Uma plétora Eu nem sei Se essa palavra Existe em português Mas eu sei Que em inglês Tem Que é assim Uma grande quantidade De pirulitos A pipoca No bolo Eu amei Eu não sei Eu acho que esse bolo É cenográfico Como que começa A partir esse bolo Com tanto de detalhe Aqui E Ó O joca No bolo Tá bonitinho A montanha russa Tá linda A roda gigante Tá linda As pipoquinha Gente É muito detalhe Pra fazer um bolo Desse Eu acho que só pode Ser cenográfico Nossa Haja faca Não tem que ser Uma motosserra Pra partir esse bolo Na hora do parabéns Lembra que eu falei Que a festa Tava cheia Então Isso só confirma A nossa teoria De que A festa começou Mais tarde E aí ela gravou Tudo de manhã Mais cedinho Com a luz do sol Pra pegar os detalhes Pro feed Como uma boa festa De blogueira Tem uma luz Aqui Um softbox O palco O povo lá no palco Apostos Pra cantar o parabéns Tia Minnie Alvinho Os esquilos Tia de tudo um pouco Será que esse povo Foi tudo de Uberlândia Eu não sei Mas Eu tenho certeza Que os ricos Da cidade Estavam todos Nessa festa Porque Tava muito cheio E os ricos Tão que tão Tendo filho Olha A rica de criança Meu Deus do céu E diz que a taxa De natalidade Tá descendo Eu não sei não Olha como que eles São espertos Tiraram essa foto De dia Pra mostrar A mesa do bolo Eu acho Que enquanto Tava cantando Parabéns As crianças Já estavam Com a mão leve Em cima dos doces Viu Porque tinha muito doce Aqui Nossa Que bolo chique Um dos bolos Mais bonitos Que eu já vi Na minha vida Viu Eu só queria Pra adicionar Uma camada De caos Que o trenzinho Em volta do bolo Tivesse funcionando Sabe É batendo palma É o trenzinho É flash de câmera É um monte De criança Gente Nota pra essa festa Rufem os tambores 10 de 10 Tássia Naves Não é todo dia Que eu sou generoso Desse jeito Não tinha nada Pra falar de ruim Dessa festa Eu estou passado Nossa Eu tenho certeza Que a Tássia Naves Assistiu todos os vídeos Do canal Antes de dar Essa festa Pro Joca Porque ela sabia Que o maior crítico De festas brasileiras Aqui do Youtube Ia Analisar a festa dela Então Tássia Naves Eu sei Que você não é inocente Você sabia Que o meu emoji Era uma festa Concorda Com a nota Que eu dei Pra essa festa Concorda Que era uma festa Chique De bom gosto E Sem economia De detalhes Eu quero saber O que você achou Da festa Quero saber também Que nota Você daria Para a Tássia Naves E sua festa Do Joca Quero agradecer também A sua companhia Muito obrigado Aos Cristais Membros E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau